É o cara do Papai Noel. Ele mesmo. Douglas? Sim. Você sabe por que a gente senta no colo do Papai Noel, Douglas? Porque nele reside uma figura paterna, uma figura de amor, uma figura divina. É algo tão puro quanto sentar no colo de um padre. Mas o que a gente faz? A gente transforma esse momento de pura comunhão e fraternidade em um sentimento de ganância. Quantas vezes a gente vê uma mãe condicionar o presente do filho a uma sentada no colo de Papai Noel? Não há amor numa sentada gananciosa. Se você senta no colo de Papai Noel por um presente perde o sentido da coisa. Ele meteu o dedo no meu cu. Eu sei. Está tudo errado, Douglas. A sentada gananciosa Simone cantando no rádio o Peru Sim, o Peru Por que o Peru? Oh, o grande Peru O grande e falsário Peru Nada mais é? Meu caro Douglas E um frango ganancioso E a ganância Destrói o espírito natalino Liberta-se da ganância 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 Nós somos os papais noéis fanfarrões E vamos te ajudar Mas você Tem que te ajudar Vai Douglas Vai Douglas Vai Douglas Vai irmão Vai irmão Liberta-se Douglas